E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, eu tô aqui com o Relâmpago Marquinhos galera Sim, mano, a gente vai turnar o Relâmpago Marquinhos, vamos ver o que dá pra fazer nesse carro Essa é a versão que você spawla do mod, então ele vem com essas rodonas de corrida E eu quero deixar ele mais esportivo de rua, sabe? A gente vai melhorar o motor dele, ele é classe 5, a gente vai deixar ele classe 13 ou 14 Vamos melhorar bastante ele, vamos ver o que dá pra fazer, mas vamos dar uma olhada no mod, vamos dar uma olhada no carro Aqui tem as, ó, Piston Cup, Nitro, Revolt, Octane Can, tem aqui as marquinhas que tem lá no filme Aqui tem ele escrito 95, né, que é a marca dele Aqui atrás tem o Sun Buster W Sport RS, que é do carro Aqui tem o Putzing, Mocho, alguma coisa assim Aqui, ó, tá escrito na frente, ó, Rusty's Bumper Oimant Rear and Formula Olha só, que lindo, mano, é bonitão, né, mano? Show de bola, né, velho? Relâmpago Marquinhos aí, tá top Girãozinho dele, tapadãozão GPSzinho pequenininho ali Não tem nada demais, né, só um banco de corrida aqui Ali atrás tem banco pras pessoas passearem Vou ligar ele aqui Manualzinho Ó o barulho do motor Tem turma Agora vamos dar um rolê com ele pra gente ver Acho que ele tá só o cano pelo barulho Tá show de bola esse carro, galera Tá show Vamos tentar melhorar ele, né, pra fazer um relâmpago Marquinhos e os churups aí Já vai deixando aquele like, aquele comentário Aí se inscrever no canal se não é inscrito ainda Lembrando que o jogo tá todo no máximo do máximo Em 4K, 60 quadros Então o jogo tá o máximo possível de bonito Com reshade, com tudo ativado O carrinho vai bem, galera, faz curva Faz curva, anda bem Opa, deu merda Ah, que isso Ele não... é tração dianteira Por isso que ele não fritou do jeito que eu queria Bom, vamos tunar ele aqui hoje No meio da rua mesmo Deixa eu tunar ele no meio da rua Deixa eu dar um CTRL R nele aqui Só pra ele nascer bonitinho de novo, né Porque ele tá todo cagado Vou arrancar o motor dele Antes de a gente começar a mexer Porque senão ele vai ficar respawnando toda hora Com o motor ligado A gente vai arrancar, por enquanto Depois eu coloco o motorzinho dele de novo Beleza? Bom, vamos lá Primeira coisa aqui Pine Design Mac Green Classic Vai ser essa mesmo, não vou mudar Na bregação Precina interior color gray Não tem o que fazer ABS tem que ter Senão a gente tá ferrado Front bumper support Eu posso colocar um óleo cooler Um cooler de óleo Vai ficar melhor pro resfriamento do carro Aliás, eu achei que ele já tinha Tá ali o coolerzinho de óleo Engine eu vou colocar depois Puta, tá pra pôr 1.2 litros Três cilindros Nossa, a gente pode brincar, hein, galera Acho que eu vou pôr um três cilindros Pra gente brincar um pouquinho 1.3 Mano, vai ficar muito fraquinho E depois a gente deixa ele mais Mais porrita, tá ligado Glass, padrãozão Podia ter o zóio, né Do relâmpago Seria legal Light bar Não precisa Porque não é um carro de polícia Aqui é outra High performance radiador Eu vou colocar Acho que não muda muito, não Rádio Basic O nav unit Roll cage Precisa, né Porque é um relâmpago com marquinhos, né Aliás, ele faz drift Capota e o caramba Quatro Aqui tem um com sunroof Vou deixar o plano mesmo Não vou colocar sunroof Porque o avampago com marquinhos Não tem sunroof Roll set Vou tirar Não sei nem por que que tem Por sinal Acho que nem deveria ter Porque já tem Shift line Não precisa Skip plate Vou colocar aqui embaixo Do motor Para proteger o motor Aqui a barra do motor A gente tem que ter Porque é um carro Que traciona bastante Aqui as luzes traseiras Aqui é o towish Para rebocar Aqui está com Sport RS bumper Vou deixar também Porque esses bumpers Estão bonitos, galera O fog light aqui Cara, eu vou tirar Aliás, o relâmpago com marquinhos Não tem farol, né Mano Igual que eu estava pensando O relâmpago com marquinhos Não tem farol, né É fake A gente pode arrancar O farol dele Mas daí vai ficar feio Pra caramba É só um adesivo, né A gente pode não usar ele Vamos colocar esses filters Aqui, deixa eu ver Como é que é Acho que é a tampinha É a tampinha Front lip Dá para pôr o de carbono Que fica aqui embaixo Aí, ó Ah, fica bonitinho, mano Só que daí Fica estranho Por causa desse bumper, né E tem um Noma front beeper Que é o dos ferrinhos Se não me engano É aí, ó Que fica assim Não faz sentido, né Porque o relâmpago com marquinhos Ele não usa esses bagulhos aí, não Bom Aqui tem o Sport bumper traseiro O RS Tem alternativo difusor Como assim? Aqui é para os dois lados Ah, mano Que da hora Carbon fiber difusor, ó Olha que louco Esse difusor traseiro Hum Mas eu acho que o RS É mais bonito, cara We are mudflaps Se não me engano É uns bagulhinhos de Aqui, ó Show de bola Bom O que vai ser trocado Desse relâmpago com marquinhos Aqui mesmo, galera Vai ser Eu podia tirar o peso dele, né Mas eu acho que vai ser O capô, talvez Carbono Carbon fiber Com scope wood Vamos ver como é que fica Mas daí tira o bagulho, né Mas aí ele tira o Mas ficou legal com esse scope em cima Ele perde o Dá para pôr os copos Vou dizer só Eu acho que fica aí, ó Fica com o relâmpago com marquinhos, ó Só que fica estranho, né Acho que o relâmpago não tem esse bagulho Vamos deixar só o Wood mesmo aí Padrão Quarter panels O que é porra isso aqui? Ah, é lateral do carro inteiro Muda, ó Quando é o RS Bom Aqui é o bagulho do motor Do banco, né Para você sentar em cima Cider kits lateral Front suspensão Cara, eu vou mudar essas rodas dele Que eu achei essas rodas muito feias Vamos lá Uma roda de corrida Mas, mano Não precisa, tá ligado A gente pode pôr uma roda bonita nele Que vai ficar legal do mesmo jeito Magno Royale Rush Cherie Uma Cherie 19x9 Acho que fica legal, hein Bivace S É uma rodona, hein Aí, ó Puta, ficou show de bola A gente pode colocar um pneuzão Sport aqui Um Race 2, 3, 5, 2 Diferenção para o Race, né Porque é de corrida, né Rampo com o Marquinhos Aí, ah Ficou bonito essa roda, mano Melhor que aquela branca ali Ah, fica mais real O carro do filme Fica Porque Ou a gente pode fazer o seguinte A gente pode pôr uma Steel Wheel Silver Modern Front Steel Wheel Silver Essa eu não conheço, hein Nossa É bem basicona Ah Cara Body Clotted Seria É, a gente pode deixar A padrãozona mesmo Porque é um carro de corrida, né Se você for pensar Eu posso colocar uma Nossa 1510 é muito Nossa É Que é a de corrida mesmo Não A gente pode colocar um pneu aqui De ao Grip Race, por exemplo E deixar ele assim Eu acho que fica melhor assim É o relâmpago com o Marquinhos, né Galera Não tem muito o que a gente fazer Pior aqui Vai ter que ser uma 410 E essa black aqui, ó Fica melhor que a branca E esses pneus mesmo Porque ele é de corrida Tem que ter Vocês viram que ele fez Bastante curva ali em cima, né Então tem que ser esses pneus mesmo Bom Na traseira aqui O relâmpago com o Marquinhos Ele tem esse aerofolizão mesmo Então não tem o que mexer Eu posso tirar as letrinhas aqui Pra não ter o nome do carro Que eu acho que fica mais Mais fiel E vamos mexer no motor, cara O que eu quero fazer Pra brincar hoje Eu quero colocar os dois motores Eu quero colocar Tanto o 1.3 Quanto o Eu perdi o motor Do bagulho Eu perdi o motor Pera aí Deixa eu só fechar Esse bagulho aqui Que tá me atrapalhando A engine aqui, ó 1.2 Três cilindros Engine Vamos ver Bom, esse é um motorzinho 1.3 padrão Nossa, mano Olha a força dele, velho Não tem nem força pra andar Mas ele é turbo Ele é turbo Nitro não precisa Ultra Heavy Duty Long Block Exaustor Colocar um Racing E o Turbo Charge Ele já tá O ECU Ele já tá Vamos pôr o 130 Nele Ele tá o Speed Limit Transmissãozinha, galera Sem marcha sequencial Acho que fica legal Mas eu acho que com esse motor aqui Não vai dar boa Oil Drive Racing Oil Drive Dá pra pôr também Depois eu só vou mudar o motor Daí não precisa mudar nada disso Aqui Bom Vamos testar ele aqui agora Mano Olha o tempo de acelerador Velho Eu tô pisando tudo no acelerador Olha isso Olha o tempo que ele demora pra andar Não é fraco Mas também não é o do Relâmpago Marquinhos É galera Esse motor não dá Não tem condição Motor muito ruim Muito ruim mesmo Meu Deus do céu Que motor ruim Bom Vamos pôr aqui 2.0 2.0 Já mudou tudo Né galera Nitro não precisa Estoque seu Colocar o Adjustable Race seu Bom Que esse motor dá pra mudar tudo High Performance Studio Nossa senhora Long Block 2 Stage 2 Exaustor Race exaustor Transmissão Acho que essa aqui tá boa AWD também Ultra Light Flywheel Race limitado E vamos dar rolê com o nosso Relâmpago Marquinhos Bom galera Spawnei no nosso mapa clássico Aqui Vamos testar ele E eu quero testar 1.3 ainda Porque eu acho que ele ficou mais forte Naquele 1.3 Cara Talvez eu tenha errado a marcha dele Esqueci de fazer um negócio Fazer um negócio galera Eu vou pôr aqui o velocímetro pra vocês Que eu Tá fazendo falta Mano Tá fazendo falta aqui Eu vou colocar É que o Tacômetro vai dar erro Por causa do Obershade Que que isso é porra aqui Cara que legal mano Depois eu tenho que ver Tem uns bagulhos de 3D aqui Que eu quero ver depois Caminha de distância Aqui galera Digital speedômetro Digital speedômetro Aqui ó Isso daqui A gente aumenta ele aqui Deixa ele num cantinho Ficou ali ó Quanto será que eles pegam? Quanto será que eles pegam com o Marquinhos Espera aqui hein galera Dozentinha tá de boa hein Duzentos e três Ó o túnel Bom não fez curva Beleza Relâmpago Marquinhos fez Duzentos e três Eu quero ver um negócio aqui Deixa eu tirar o show features aqui Eu quero fazer um negócio galera Eu quero pegar o Hiroshi Sun Buster A versão mais rápida dele Que é Cara olha isso daqui mano RS Replace Por que que ele é três só De speed? Que que ele é mano? Que bizarro Ah é um ponto três Esse aqui é um teste Por isso que ele é Mais fraco É um carro teste Bom vamos lá Pegar aqui o sequencial Replace E eu vou pintar ele Da cor do Relâmpago Marquinhos Eu quero deixar ele Relâmpago Marquinhos Sunado aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Só que ele tem o Puta foda que ele tá com Marquinhos clássico Foda que ele tá com Capô de carbono né Ele tá com os bagulhos Os Fender Flare aqui Mas vamos ver Vamos ver Relâmpago Marquinhos Tannen Vamos ver como é que vai ficar o bagulho hein Dos e setenta Quase trezentos por hora mano Olha só Que loucura Não perdi Ih já Nossa Ele pegou uma pedrinha no chão E olha o que a pedrinha fez hein Primeira pessoa pra vocês Nossa Olha a placa aqui Uou louco Olha isso Nossa Meu Deus Acabou Vou correr lá com o Marquinhos Morreu o carro Ele não acelera mais Não funciona nada velho Que foda hein Morreu de novo Agora pifou o motor O motor foi pro saco Caraca hein Relâmpago Marquinhos ficou top assim mano Vou louco hein Show de bola Então é isso galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado A gente brincou um pouquinho com o relâmpago Marquinhos Carro top Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem seu like Seu comentário Se inscreve no canal Se for inscrito ainda Beleza E é isso galera Um abraço com Deus E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau